Como noticiamos ontem aqui no Jornal da Cidade, a UPA de Conselheiro Paulino realizou na manhã de hoje atendimentos para análise bucal dos pacientes e também a orientação sobre os cuidados para prevenir o câncer de boca. A nossa equipe esteve hoje no local acompanhando como foi essa terceira edição do projeto. Durante todo o dia de hoje, a UPA Unidade de Pronto Atendimento de Conselheiro Paulino promoveu a terceira edição da campanha de prevenção ao câncer bucal em parceria com a UF. Das nove da manhã às cinco horas da tarde, os dentistas da unidade estiveram fazendo a análise bucal dos pacientes e orientando sobre os cuidados para prevenir a doença. De acordo com a coordenadora odontológica da UPA, Bruna Cabral, a ideia do projeto surgiu pela desinformação das pessoas em relação a essa doença tão preocupante. Esse projeto surgiu há três anos atrás, eu vim trabalhar aqui na UPA e tive essa ideia porque eu faço alguns atendimentos no consultório, muitos pacientes têm dúvida em relação a esse assunto e esse assunto é muito pouco falado, né? Então a gente resolveu fazer aqui na UPA, a gente convidou a UF para fazer com a gente. Foi um casamento que deu certo no primeiro ano. 11 pacientes que a gente atendeu aqui, a gente caminhou para a UF para fazer avaliação, fazer biópsia, né? Fazer esse atendimento lá na clínica de tomatologia. Ano passado também foi muito bom e esse ano está melhor ainda. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca ocupa o sétimo lugar em incidência na população brasileira e estima-se cerca de 15.490 casos, sendo 11.140 em homens e 4.350 em mulheres. É uma neoplasia maligna, né? Mas mesmo sendo maligna existe cura, existe tratamento e quanto mais precocemente a gente fizer o diagnóstico, melhor a sobrevida, melhor o tratamento e o prognóstico do paciente. Ou seja, ele vai ser curado mais rápido e vai ter uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor. Então, quais são os principais fatores de risco? A gente fala que câncer de boca, existem vários fatores de risco. Não é somente um ou dois, são vários. Mas os principais que a população pode ter controle em parar de fazer hábito é o tabagismo e o etilismo. Esses são os principais, né? Então já fica um alerta para a população, para aqueles pacientes que fumam e bebem há muito tempo, que esses são os principais fatores de risco, entre outros. Para ajudar na prevenção da doença, é importante ficar atento a alguns sintomas, como por exemplo, lesões na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, no céu da boca e na bochecha, nódulos que são os caroços no pescoço, roquidão persistente. E nos casos mais avançados, observam-se os seguintes sintomas. Dificuldade de mastigação e de engolir, dificuldade na fala, sensação de que há algo preso na garganta. Com esses sintomas e a olha-boca e ver alguma coisa que não está normal, procura a gente. Os atendimentos são feitos no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, sempre às quintas-feiras, de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Não precisa um prévio agendamento. Na dúvida, procurem a gente. É melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Então, a equipe, a equipe de estomatologia, que somos quatro docentes, vários alunos de graduação e alunos de pós-graduação, estaremos lá de braços abertos para receber qualquer paciente. Então, às vezes, o paciente fala assim, ah, esse é besteira. Besteira não, às vezes a besteira pode não ser uma real besteira. Então, está na dúvida, viu que tem alguma coisa diferente, aparecer alguma coisa diferente, procura a gente às quintas-feiras, que vai ter um atendimento de qualidade, gratuito e resolutivo. Se a gente precisa biopsiar, a gente biopsia na hora, o resultado sai rápido. E quando a gente pode tratar, a gente trata lá, dependendo do caso. E quando é algo maligno, a gente encaminha e o paciente entra na via de regulação normal.